Fala galera, hoje nós vamos estar falando aí um pouco do tamanho ideal das gaiolas né, para diversas espécies a gente vai estar falando e o que devemos levar em consideração na hora de estar escolhendo a gaiola certa para cada espécie. Beleza pessoal? Então não sai do vídeo, fica aí que vai estar recheado de dicas. Bora para o vídeo. Então antes de você adquirir sua ave, você deve pensar na gaiola, você deve imaginar sua ave dentro daquela gaiola, o que se vai estar confortável para ela ou não. Então essas gaiolas retangulares que a guiadeiras é uma das melhores opções de gaiolas né, já que ela proporciona aí um espaço de voo, porém muitas vezes a gente acaba se empolgando aí e colocando muito brinquedos, muito poleiros, essas coisas, então você acaba tirando esse espaço de voo que a gaiola tem né, mas aí tem aquelas outras gaiolas que são compridonas na vertical né, e acaba não gerando um um espaço né, é uma gaiola grande de baixo para cima, porém na largura dela ela acaba se tornando pequena, então não tem espaço de voo. A não ser que seja para tisil, essa gaiola já não é o ideal né, e ainda até para colocar os puleiros, comedores, essas coisas, fica um pouco complicado. Numa gaiola retangular, numa criadeira que a gente fala, você, essa daqui dos meus casais de ameixa, elas têm 1,20 de comprimento, por 60 de altura, por 50 de fundo né, de largura. Então eu coloco um puleiro aqui, outro lado, outro lado e sobra o espaço do meio frio aqui, para mim tá colocando os potes de comida e a água lá no fundo. Então fazendo isso evita que a ave também defeque ali dentro dos potes de comida né, porque às vezes você acaba pondo uma gaiola pequena e aí essa ave, o pote acaba ficando ali bem próximo do puleiro onde a ave acaba fazendo suas necessidades e acaba contaminando a comida com fezes né, então isso é muito importante. Então esse aqui é um tamanho inicial, digamos assim né, para um casal de cabeça de ameixa, que é o tamanho mínimo digamos recomendado, de 1,20 para frente aí você pode proporcionar a eles o que seu espaço te der né, se for de uma e meio ótimo, se for de dois metros melhor ainda, é uma ave pequena, porém se essas gaiolas aqui, vamos supor que ao invés de ameixa eu tivesse ringneck, já não seria um tamanho recomendado, daria para criar um casal de ringneck, daria, mas não seria aí um tamanho inicial recomendado né, pro ringneck, por ser uma ave de maior porte, os ameixa tem por volta aí de 33 centímetros da ponta da cabeça até a ponta do bico. O ringneck pode chegar a 43 centímetros, então sem contar que seu porte físico é mais largo né, do que um ameixa. O ameixa é uma ave mais slim, mais pequena né, então pro ringneck aí o recomendado já seria a partir de 1,5. E para calopsita né, calopsita a gente vê aí muitas vezes em postagens aí, aqueles viveiros que tem os pezinhos tem duas partes né, com a divisória no meio ali, e muita gente acaba criando calopsita ali naqueles viveiros, até mesmo para reproduzir né. E para calopsita o tamanho inicial ideal seria a partir de 80 por 45 por 50 de altura, ou 45 por 45, 40 por 45 e por aí vai né, né. Mas o comprimento ideal seria a partir de 80 centímetros. Já para os agaporres, o tamanho inicial aí seria de 70 centímetros. Esses números aí que eu tô dando aqui são mínimo né, o tamanho mínimo, o máximo você determina aí sua capacidade de espaço, quantos casais você quer ter, mas o ideal é você para você respeitar o tamanho mínimo recomendado. Não adianta você pegar um casal de agapornis e querer criar, reproduzir numa gaiola de periquito, que é 60 centímetros. Beleza, vai? Vai acomodar o casal? Vai! Vai reproduzir? Vai! Mas não é o ideal, porque vamos imaginar essa gaiola de 60 centímetros com uma capacidade que o casal de agapornis tem de reproduzir de quatro. De três a seis filhotes, vamos dizer assim, sendo o seis um pouco mais raro aí de um casal reproduzir, porém pode, imagine essas oito aves ou sete aves ou seis aves dentro dessa gaiolinha de 60 centímetros né. Não teria espaço para voo, até para se locomover essas aves pelas grades, que o piscitacídio tem um hábito muito comum de ficar andando pelas grades né, tanto no teto quanto nas laterais, até mesmo exercitando a força do seu bico, das suas patas, seria difícil para eles né. E aí você teria que ter mais potes de alimento também nessa gaiola, porém com uma gaiola de 60 centímetros não ia ter espaço para os puleiros né. Eles iriam acabar fazendo as fezes aí, suas necessidades dentro dos potes e aí tá contaminando né. Então é bom a gente levar em consideração isso. Lembrando que sempre as gaiolas retangulares tidas como criadeiras são as melhores, principalmente a que tem opções de portas laterais, na frente, na parte de cima, que é onde você pode estar colocando os ninhos do lado externo da gaiola, fazendo com que você não tire o espaço interno da gaiola. Isso é fundamental também. Ah, mas o meu espaço é aberto, eu tenho medo da ave fugir. É, tem um risco? Tem, porém se o ninho for de madeira e de uma ótima qualidade, a chance disso acontecer é pouca né, deles roer em todo esse ninho e acabar escapando. E até porque você faz o monitoramento né. No período reprodutivo a gente tá sempre de olho no ninho né. Sempre vendo se a fêmea tá entrando, se tá, iniciou postura, se os filhotes estão próximos de nascer. Então a gente faz esse monitoramento naturalmente. Então não custa nada você ver as condições do ninho. Se tá bom, se não tá legal, se vai dar pra próxima temporada ou não. Então esses são pequenos detalhes que você deve ficar atento. Mas a importância da gaiola ser retangular é fundamental aí pro espaço de voo. E outra coisa que você deve levar em consideração não é só o comprimento também da gaiola né. Você tem que levar em consideração a largura. Porque numa gaiola dessa aqui de 50 cm de largura, você tem que ter em mente aí o tamanho da sua ave né. O ameixa ele é uma ave de porte médio pra pequeno. Então nessa gaiola aqui ele passa tranquilamente um pelo outro voando né. Sem encostar um no outro. Ele tanto tem espaço pra ele ir posar no outro puleiro retornar com voo. Ou como eles costumam fazer, voar desse puleiro, não pousar em lugar nenhum e fazer a curva e voltar. Porque essa gaiola proporciona isso pra eles. Tem esse espaço né. Fazendo isso, sua ave tendo espaço de voo, você vai ter aí uma ave mais forte, uma ave aí que se exercita. Apesar dos piscitacídeos não ser aves de muita agitação, mas em períodos de... períodos pela manhã cedo, quando o dia tá clareando aí, eles têm esse hábito de ficar voando. Muitas vezes eles ficam alguns minutos voando de um lado pro outro sem parar. E é onde eles acabam, principalmente os ameixas, fazendo um pouco mais de barulho. Que são aves completamente tranquilas, como vocês podem estar vendo aqui no vídeo. É... Eles estão aqui parado, tranquilinho, sem fazer nenhum barulho. E a maior parte do dia eles ficam assim, sem muito barulho né. Mais no começo do dia e no final. Durante o dia, uma horinha ou outra, eles acabam interagindo um casal com o outro e fazem um pouquinho de barulho. Mas é muito pouco, muito pouco mesmo. Então, as calopsitas também são aves bem tranquilas, que não são de voar muito, mas é importante que ela tenha esse voo, pra que ela continue se exercitando. Principalmente quando são filhotes né. Essas aves precisam de espaço né, pra ela se exercitar, fortalecer a musculatura e tá desenvolvendo aí, futuramente, uma ave forte, resistente e que quando atingir a idade reprodutiva, esteja pronta né. Uma ave que fica muito parada, por falta de espaço, por falta de espaço pra se exercitar, pode ser que no período reprodutivo ela não se desempenhe muito bem e que sua vida reprodutiva também seja afetada por conta disso né. Uma ave precisa se exercitar, precisa voar. Muitas vezes as pessoas até dão uma gaiola grande, uma gaiola boa, mas acabam abarrotando de puleiros, colocando vários puleiros, onde essa ave não vai precisar sair desse puleiro pra voar até a outra, ela pode simplesmente passar de um puleiro pro outro e acaba prejudicando também, isso não é bom. Puleiro basta dois, você pode estar usando um mais grosso e um outro mais fino. Por que que eu utilizo esses tipos de puleiro, o mais grosso e o mais fino? Esse é bem fino mesmo. É que é justamente, apesar dos piscitacídeos serem uma ave no geral, que anda bastante pelas grades, então eles automaticamente ele já exercita suas patinhas né, seus dedos ali, suas musculaturas das patas. Porém, se você coloca puleiros, um mais grosso e um mais fino, ele vai se exercitar em um dos puleiros assim, mais aberto e outro mais fechado, então isso faz o exercício aí de abrir e fechar as patas. Aqui nas grades eles já fazem isso né, tem um ferro aqui no meio, que é onde eu coloco a divisória, se precisar né, quando ele vai fazer alguma coisa aqui a gente põe a divisória, ele é um arame um pouco mais baixo, não dá para ver aí, e muitas vezes eles ficam pendurados nesse arame, é um arame desse aqui ó, um arame dessa espessura aqui, então não é um arame muito grosso. Já os silvestres não tem muito esse hábito né, de ficar pendurados assim só quando se assusta, senão normalmente eles ficam pulando de um puleiro para o outro. Então é importante que você dê esse espaço, mantenha esse espaço interno de voo. Posso colocar brinquedo? Posso, mas a gente aí teria que escolher um lado para estar colocando apenas um brinquedo. Ah, mas eu tenho muitos brinquedos, então você vai fazer assim, vai colocar um essa semana, na próxima semana você vai tirar esse e está introduzindo um outro, guarda esse, se ainda tiver bom você guarda. E aí você vai revezando, mantendo apenas um brinquedo, porque se você pendura brinquedo aqui, brinquedo ali, brinquedo lá e mais brinquedo aqui, balança aqui. Então você acaba abarrotando essa gaiola, por mais que ela seja grande e consequentemente tirando o espaço de voo que também é fundamental para sua ave. Beleza pessoal? Então espero que gostem do vídeo aí, com essas dicas aí. Se inscreva no canal, deixe seu like para estar recebendo aí as notificações dos novos vídeos com mais dicas. E a gente aqui está preparando uma mudança ainda, a longo prazo, mas futuramente a gente vai estar mostrando aqui também. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.